Capítulo 2 O Sr. Shepard, um advogado educado e cauteloso, que quaisquer que fossem suas opiniões sobre Sir Walter, preferia que outras pessoas mencionassem os assuntos desagradáveis, obsteve-se de fazer a mínima alusão e só pediu permissão para recomendar uma referência implícita ao excelente julgamento de Lady Russell, cujo famoso bom senso ele tinha inteira confiança, aconselharia as resolutas medidas que ele pretendia que fossem finalmente adotadas. Lady Russell dedicou-se zelosamente ao assunto e considerou-o com muita seriedade. Era uma mulher de habilidades mais sólidas do que rápidas, cuja dificuldade em tomar qualquer decisão nesta ocasião foi enorme, devido à oposição de dois princípios que a guiavam. Ela mesma tinha uma integridade severa, com um senso delicado de honra, mas estava tão desejosa de preservar os sentimentos de Sir Walter quanto preocupada com o nome da família, sendo tão aristocrática em suas ideias do que lhes era devido, quanto qualquer pessoa de bom senso e honestidade poderia ser. Era uma mulher benevolente, caridosa e boa, capaz de fortes amizades, extremamente correta em sua conduta, severa em suas noções de decoro e com modos que eram considerados o padrão das boas maneiras. Tinha uma mente cultivada e era no geral racional e consistente, mas tinha preconceitos que pendiam para o lado da ancestralidade, valorizava a posição social e prestígio, o que a cegava ligeiramente para os defeitos daquele que os possuíam. Ela mesma viúva somente de um cavaleiro, dava a um baronete toda a consideração que sua dignidade exigia. E Sir Walter, independentemente de suas reivindicações sobre ela na qualidade de velho conhecido, vizinho atencioso, senhorio obsequioso, marido de sua amiga tão querida e pai de Anne e suas irmãs, tinha também, sendo Sir Walter, na opinião de Lady Russell, direito a muita compaixão e consideração sobre as suas atuais dificuldades. Eles precisavam economizar, quanto a isso não havia dúvida, mas ela estava bastante ansiosa para que isso fosse feito com o mínimo de desconforto possível para ele e Elizabeth. Ela preparou planos de economia, fez cálculos exatos e o que ninguém mais pensou em fazer. Consultou Anne, cujo interesse na questão parecia nunca ser levado em consideração pelos outros. Consultou-a e até certo ponto foi influenciada por ela ao preparar o esquema de economia, que foi finalmente apresentado a Sir Walter. Toda recomendação de Anne havia pendido para a honestidade, em detrimento do prestígio. Queria medidas mais vigorosas, uma reforma mais completa, uma libertação mais rápida da dívida, um tom muito mais alto de indiferença por tudo, exceto justiça e equidade. Se conseguimos persuadir seu pai a fazer tudo isso, disse Lady Russell encarando-a por sobre a folha de papel, muito poderá ser feito. Se ele adotar essas medidas, em sete anos terá quitado todas as suas dívidas. E espero que possamos convencê-lo e Elizabeth de que Kenlich Hall tem uma respeitabilidade própria, que não pode ser afetada por tais reduções, e de que a verdadeira dignidade de Sir Walter Elliot estará longe de ser diminuída aos olhos das pessoas sensatas por ele estar agindo como um homem de princípios. O que estará ele fazendo, na verdade, exceto aquilo que diversas das principais famílias de nosso país já fizeram ou deveriam fazer? Não haverá nada de singular no caso dele, e é a singularidade que frequentemente forma a pior parte de nosso sofrimento, como sempre o faz com nossa conduta. Tenho grandes esperanças de convencê-lo. Precisamos ser sérias e decididas, pois afinal, a pessoa que contraiu as dívidas deve pagá-las, e apesar de muita consideração ser devida aos sentimentos de um cavalheiro e chefe de família, como seu pai, ainda mais é devido ao caráter de um homem honesto. Era este o princípio que, de acordo com Annie, queria que seu pai agisse e que seus amigos lhe recomendassem. Considerava um dever crucial quitar as dívidas com os credores, com toda a rapidez que as mais abrangentes economias permitissem, e não encontrava qualquer dignidade em nada menos do que isso. Queria que tais medidas fossem recomendadas, e encarava isso como um dever. Tinha a influência de Lady Russell em alta conta, e quanto ao severo grau de negação ao qual sua própria consciência levava, acreditava que não seria muito mais difícil convencer o pai e a irmã a fazer uma reforma completa do que uma reforma pela metade. Seu conhecimento do pai e de Elizabeth a inclinava a pensar que o sacrifício de um par de cavalos dificilmente seria menos doloroso do que de dois, e assim por diante, até chegarem ao fim da lista completa de reduções gentis demais de Lady Russell. Como as exigências mais rígidas de Anne teriam sido aceitas, não venha ao caso. As de Lady Russell não foram nem um pouco bem-sucedidas. Não poderiam ser toleradas. Não seriam aceitas. Como assim? Abrir mão de todos os confortos da vida? Viagens, Londres, criados, cavalos, jantares? Contrações e restrições por toda parte? Deixar de viver com as decências de um cavalheiro? Não. Preferiria abandonar Kenlich Hall de uma vez do que permanecer nela sob termos tão vergonhosos. Abandonar Kenlich Hall. A deixa foi imediatamente pega pelo Sir Shepard, que tinha interesse em Sir Walter de fato economizar, e que estava perfeitamente convencido de que nada poderia ser feito sem uma mudança de residência. Já que a ideia havia surgido justamente com a pessoa que deveria tomar as decisões, não tenho escrúpulos, disse ele, em confessar que meu julgamento também pende completamente para este lado. Não me parece que Sir Walter conseguiria mudar seu estilo de vida de forma relevante em uma casa que tem tamanho caráter de hospitalidade e dignidade ancestral para manter. Em qualquer outro lugar, Sir Walter poderá julgar por si mesmo, e seria imitado como modelo, qualquer que fosse o modo que escolhesse para estabelecer seu lar. Sir Walter deixaria Kenlich Hall, e após alguns poucos dias de dúvida e indecisão, a grande questão de aonde iria foi resolvida, e o primeiro esboço desta importante mudança foi traçado. Havia três alternativas, Londres, Bath ou outra casa no campo. Todos os desejos de Annie inclinavam-se para esta última. Uma pequena casa em sua própria vizinhança, onde poderiam continuar convivendo com Lady Russell, permanecendo perto de Mary e ainda tendo o prazer de, às vezes, ver os gramados e bosques de Kenlich. Era o objeto de sua ambição, mas o costumeiro destino de Annie, de que algo muito oposto ao que queria ser decidido, abateu-se sobre ela. Ela não gostava de Beth, não achava que combinava com ela, e Beth seria seu novo lar. Sir Walter havia primeiro pensado mais sobre Londres, mas o Sr. Shepard sentia que não podia confiar nele em Londres, e o tinha habilidosamente dissuadido disso. E quanto a Annie não gostar de Beth, Lady Russell considerava o fato um preconceito e um erro, advindos primeiramente do fato de Annie ter passado três anos em uma escola lá, após a morte de sua mãe. E em segundo lugar, por ela não ter se mostrado de bom humor no único inverno que havia passado lá, após três anos, com a própria Lady Russell. Lady Russell gostava de Beth, em resumo, e era propensa a pensar que o lugar era adequado para todos. E quanto à saúde de sua jovem amiga, se passasse todos os meses quentes com ela, em Kelling Lodge não haveria qualquer perigo, e seria, na verdade, uma mudança benéfica para a saúde e para o humor. Annie tinha saído pouco de casa, socializado pouco. Sua disposição não era boa. Uma sociedade mais variada a melhoraria. Lady Russell queria que ela fosse mais conhecida. Para Sir Walter, ainda a adequação de qualquer outra casa na mesma vizinhança foi certamente muito fortalecida por uma parte bastante relevante dos planos, que tinha sido afortunadamente incluída logo no começo. Ele não somente teria que sair de seu lar, como também vê-lo nas mãos de outros, uma provação que mentes mais sólidas do que a de Sir Walter teriam achado demais. Kelling Hall seria alugada. Isso, contudo, era um grande segredo que não deveria ser espalhado para além de seu círculo. Sir Walter não teria aguentado a degradação de que soubessem que estava planejando colocar sua casa para alugar. O Sr. Shepard havia mencionado uma vez a palavra anunciar, mas nunca mais ousar a chegar perto dela. Sir Walter rejeitara a ideia de que a casa fosse oferecida de qualquer maneira, proibira a menor insinuação de sua intenção nesse sentido, e somente a suposição de que ela fosse espontaneamente solicitada por um requerente dos mais inesperados, sob os termos estabelecidos pelo próprio Sir Walter, e como um grande favor, faria com que ele a alugasse. Com que rapidez aparecem os motivos para aprovar aquilo de que gostamos. Lady Russell tinha um excelente motivo à sua disposição para ficar extremamente contente com o fato de Sir Walter e sua família se retirarem do campo. Elizabeth vinha formando uma amizade que ela gostaria de que fosse interrompida. Era como a filha do Sr. Shepard, que tinha retornado, após um casamento mal sucedido, para a casa de seu pai, com um fardo adicional de dois filhos. Era uma jovem esperta que entendia a arte de agradar, a arte de agradar pelo menos em Kellanke Hall, e que havia conseguido se mostrar tão agradável aos olhos da Srta. Elliot, ao ponto de já ter se hospedado lá mais de uma vez, apesar de todas as indiretas de Lady Russell, que considerava tal amizade bastante inadequada sobre cautela e reserva. Lady Russell, na verdade, não tinha quase que nenhuma influência sobre Elizabeth, e parecia amá-la mais por ter se decidido a tanto do que porque Elizabeth o merecia. Nunca havia recebido dela mais do que um mínimo de atenção, nada além das observações costumeiras. Nunca havia conseguido convencê-la a acatar nenhum de seus conselhos, em detrimento do que a própria Elizabeth estava determinada a fazer. Havia tentado, repetida e insistentemente, fazer com que Anne fosse incluída na visita a Londres, sensatamente ciente de que toda a injustiça e descrédito dos arranjos egoístas que a deixavam de fora, e em muitas outras ocasiões de menor monta, tentara dar a Elizabeth a vantagem de seu próprio julgamento e experiência, mas tudo em vão. Elizabeth fazia as coisas como queria, e nunca se opusera tanto à Lady Russell quanto em sua amizade com a Sra. Clay, rejeitando a convivência com uma irmã tão digna para dar sua afeição e confidências a uma mulher que não deveria ser nada para ela, além de um objeto de distante cortesia. A posição social da Sra. Clay era na estimativa de Lady Russell muito desigual e sua personalidade a tornava uma companheira bastante perigosa. Uma mudança que deixasse a Sra. Clay para trás e propiciasse opções de amigas mais adequadas para a Sra. Elliot era, portanto, um objeto de extrema importância. Obrigado. 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 Obrigado.